Olá pessoal, tudo bem? E hoje eu deixei aqui, ó, dentro dessa paisagem previamente feita, essa parte aqui, sabe pra quê? Pra nós finalizarmos aqui com um bambuzal, galera, ó. Tô jogando aqui o verde oriental com um pouquinho de azul tramar, pra quê? Pra dar um destaque um pouquinho mais escuro, seguindo essa parte aqui, ó, mais escura que eu fiz, pra diferenciar do restante da paisagem e trazer esse elemento aqui um pouquinho mais pra frente. Nós vamos fazer um bambuzal juntinhos aqui, eu e vocês, durante esse vídeo. Ó, então eu vou jogando aqui, vou deixando bem esticada a tinta, pode ver que ela tá até meio transparente ali, né? Agora acrescentei um pouco de verde versia aqui pra escurecer um pouquinho mais. E conforme vai chegando nas pontas aqui, ó, eu não vou me alongar muito aqui, porque o acabamento eu não vou fazer com esse pincel aqui nas pontas. Como é um bambuzal, eu vou deixar bem soltinho, aí eu vou pegar um outro pincelzinho chato, mas é... menorzinho. Então aqui eu só vou esticando a tinta, ó. Tá vendo como ela tá bem... bem, é... bem transparente, eu tô deixando ela bem diluída aqui, ó. E daqui a pouco eu venho fazendo os arremates aqui em volta, pra gente incrementar aqui o fundo do bambuzal. Aqui, beleza. Tá deixando aqui também uma escapada. Agora eu já tô até jogando um pouquinho mais de amarelo indiano, no meio dessa mistura, pra fazer um fundo bem incrementado. Agora eu tirei de ser no pincel que eu tava usando, tô pegando um pincel um pouco menor, vou acrescentar as ultramar na mistura, e vou começar a soltar um pouco esse fundo aqui, né? Por enquanto ele tá presinho, agora eu vou começar a soltar um pouco aqui, ó. Ó. São aquelas partes do bambuzal depois, que vão estar meio... espalhafatosas, assim, meio... meio largadinhas, que aí eu vou trabalhar as copinhas aqui nesse bambuzal. Minha zoe tá aqui me cheirando. Tava quietinha dormindo, ó, já deixo uns vazadinhos ali, aí eu já chego aqui, eu já acabo mexendo... com a rotina aqui do meu pet. Pra quem me acompanha já no canal, sabe que eu tenho uma cadelinha aqui chamada Zoe, uma pincher, que tá sempre causando aqui nos vídeos. Ó como eu vou deixando solto, galera, tá vendo? Ó. Por isso que eu troquei de pincel. Ah, professor, pincel esse? É um pincel chato, comum, da Condor. É... Eu dou preferência sempre pro pincel de cerdas macias, né? Pra fazer esses tipos de acabamento, eles são bem melhores. De fundo também, enfim. Que aqui já é um acabamento do fundo, né? Deixando ele mais solto assim, ó. Estilo. Ó lá. Já deixo os vazadinhos ali também. Aqui eu vou deixar bem carregado. Como se ele estivesse já se precipitando bastante aqui pra fora. E aqui já envergando aqui, ó. Tudo isso é fundo. Daqui a pouco vamos entrar com as copinhas aqui. Pra fazer e dar volume no bambuzal. Cês vão ver que a copinha, eu entro com ela até de uma maneira um pouco diferente no fundo do bambuzal. Tá bem transparente, bem escuro, né? Agora eu vou jogar mais pra cá também. Deixando os vazadinhos aí. Arredondando aqui pra baixo. Deixando o outro mais pra cima. Tem que tampar a parte toda clara que eu deixei ali, né? Que eu deixei o branco ali. E aqui já fazendo a junção. Eu sempre falo dessa parte da junção do solo, né? Olha como é que ficou. Bem volumoso ali o nosso bambuzal. Depois, conforme eu for fazendo as copinhas, aí depois eu faço a junção definitiva aqui com o solo. Por enquanto, é só uma parte de fundo mesmo, né? Só vou dar uma esfumaçadinha aqui na tinta. Mas depois com o pincel de copinha a gente faz. Agora eu vou fazer, vou preparar uma misturinha pra nós começarmos a fazer com o pincel de copinha, que é esse carinha aqui, ó. O Condor 225 nº 10 eu vou utilizar pra nós fazermos as copinhas no nosso bambuzal. Bom, galera, agora pras primeiras copinhas eu tô usando o verde oriental, misturei com um pouquinho de verde versi, um pouquinho de azul tramar, amarelo indiano, olha que misturebe, hein? E amarelo de cádimo claro. E aí eu vou chegar aqui e vou começar a fazer aqui as primeiras copinhas. Aí eu já vi que ficou muito escuro. Então mais uma clareadinha com amarelo de cádimo claro. E venho só com a pontinha do pincel aqui, ó. Já vou trabalhando as primeiras copinhas ali, ó. E aqui no bambuzal, ó, ó, a orientação da minha copinha como é diferente, tá vendo? Eu vou fazendo a copinha, algumas aqui vocês vão reconhecer, né, e outras, ó, mais esticadas. Bem fundo aqui, deixa eu clarear mais. que aqui tem uma... um saindo para um lado, outro para o outro. Eu vou desenhando aqui, ó. Ó, e já vou jogando para cá, tá vendo? Eu vou desenhando essas copinhas aqui no fundo, só que no sentido um pouco diferente, imitando mesmo aquela parte, aquela queda ali, ó, do bambuzal, né, porque o bambuzal tem aquela... aquela parte do bambu que sai e a... aí você acompanha as copas, elas são mais extensas. Então eu vou trabalhando esse formato aqui, ó. Ó, copinha mais extensa, tá vendo? Mais comprida. Ela não é como essa daqui, ó, redondinha. Ela é mais compridinha. e vou dando as primeiras impressões ali, deixando a tinta sobrar um pouco na tela e lembrando, a luz está vindo nesse sentido aqui, né? Então, por conta disso, eu estou jogando as copinhas nesse sentido aqui de luz, tá? Agora, aqui também, ó. Deixando mais soltinho, acompanhando o desenho que eu fiz ali com o fundo. Ah, professor, mas vai ficar escuro assim, não. Depois entra mais luz, né? E, ó, ó como eu estico a copinha, tá vendo? Olha que bacana. Ele já começa a ver ali o formatinho do bambuzal, né? Lembrando, eu estou trabalhando com verde versi, azul tramar, verde muso, ou verde muso, não, perdão, verde oriental e os amarelos de cadmo, claro e amarelo indiano. Aqui, mais caidinha também, ó. Depois, eu vou variar os tons de luz. Talvez, eu coloque umas cores um pouco diferentes aí. Por enquanto, eu vou no verdão aqui. Olha lá. Olha como a copinha já ficou bem mais esticada, tá vendo? Esse é o segredinho de fazer o bambuzal no meu estilo de copinhas aqui, entendeu? Aqui também, ó. Aí, você pode até colocar um ou outro, um pouquinho parecido com essas daqui, mas geralmente mais esticado, tá? aqui ele vai ficar de maneira uniforme, porque as luzes é que depois vão fazer o degradê. Por enquanto, eu só tô dando o formato, tá? Dei o formato no fundo, que vocês acompanharam aqui, que é esse fundo escuro. e agora eu tô dando o formato nas copas, ó, esticando também, ó. Então, lembrando que o tipo de trabalho que eu e o professor Marcos Venner, é, o tipo de trabalho que nós fazemos, ele é baseado em formato, luz e sombra. Então, se você tiver esses três componentes, formato, luz e sombra, bem definidos, bem equilibrados, aí você tem aí uma boa execução da sua obra. Ó, aqui eu já coloquei uma invertida, tá vendo? Vindo pra cá, só na luz ali eu consigo diferenciar, Aí eu vou colocar outra aqui, ó, puxando também. E conforme vai chegando aqui embaixo, eu vou dando uma, vou deixando um pouco mais, por quê? Aqui depois vão subir os bambus ali, né? Então eu não vou fazer copinha até embaixo, entendeu? Porque senão eu mato o bambuzal aqui, né? Eu tenho que colocar de onde estão saindo os bambus ali. Então conforme vai chegando aqui, ó, eu já vou dando uma desgastada na tinta e vou deixando e ó os vazadinhos ali, tá vendo? É um trabalhinho legal, mas com um pouco de técnica, um pouco de observação, dá pra fazer de boa. Ah, professor, ainda não aprendi essas copinhas, tenho treinado e não tenho conseguido. Continua. não desista. Depois que você aprende, com esse pincelzinho aqui, o fundo feito, você pinta um quadro inteiro. Sempre falo isso. Aprendeu a fazer copinha, o pincelzinho. Ah, eu não tenho esse pincel da Condor aí, eu não achei... Se adapta com o pincel, pode ser o canto do pincel chato ou você pode comprar outro pincel também de outra marca que seja esse pincel redondinho e você vai se adaptando pra fazer a copinha. Olha lá que bacana. A carinha do nosso bambuzal. Lembrando pra você que tá chegando agora, tá gostando, tá curtindo o vídeo do professor aqui, humildemente eu vos peço, inscreva-se no nosso canal, é tudo gratuito, não custa nada, é só você clicar no botãozinho aí de inscrição e venha fazer parte do... da nossa aventura, né? Eu sempre falo assim que é uma aventura minha e do professor Marcos Veneli aqui no YouTube. A gente tá procurando melhorar cada vez mais, conteúdo sempre muito bem diversificado, eu fico na minha praia aqui que são as paisagens, o Marcos Veneli nos florais, ele vem arrasando aqui nos florais, enfim. Aí a gente pede encarecidamente pra você se inscrever que isso daí deixa os professores aqui muito felizes aí cada vez que o canal cresce, cada vez que tem mais novos inscritos ali, é muito legal a gente vê que o trabalho tá sendo recompensado, né? Porque fazemos tudo aqui, tudo, tudo, tudo de forma gratuita pra vocês, ó, ó como ficou bem distribuído, tá vendo? Show, né? Eu vou fazer uns arrematezinhos aqui embaixo agora, que eu falei que eu não ia descer a copinha ali, né? mas eu preciso simular ali bem de leve, ó, só simular mesmo uma tinta mais escura, tá vendo? Um, umas folhas aqui, porque afinal de contas terão folhas, mas ó, de maneira mais solta, tá vendo? Agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer essa junção entre o solo e o bambuzal, porque por enquanto ele tá aqui embaixo, ó, ele tá suspenso ali, né? Tá aquela parte escura, aquele risco escuro, eu sempre falo que nós temos que fazer a junção ali, né? E é isso, isso qualquer vegetação, tá? Então eu vou fazer agora aqui, ó, vou clarear um pouco, vou tentar pegar um tom parecido ali com o que eu usei na parte de baixo, com esse mesmo pincelzinho aqui, vou aproveitar aquele risco escuro ali e já vou fazendo a junção ali, pegar uma maré de cádimo aqui, misturar com o verde oriental e ó, ó, sequência do matinho que tá aqui, ó, na frente, tá vendo? Ó, ó, a junção, ó, ó como ela vai acontecendo ali, tá vendo? Segredinhos da pintura aqui pra vocês, ó, por isso que eu falo inscreva-se no canal, segredinhos gratuitos aqui, ó, nunca que na revista a gente ia conseguir mostrar isso desse jeito, ó que legal, ó, 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 ó como você já vê ele fazendo, olha a diferença que tá aqui e a diferença que tá aqui, tá vendo? Ele fazendo parte já do cenário, ah, aqui eu utilizei outra cor, então, eu vou tomar cuidado aqui, vou respeitar, que cor que foi essa que eu usei? Foi o alaranjado, deixa eu limpar o pincel, foi o alaranjado, grava aí, alaranjado da Gato Preto, é o 1007, tá? 1007, o código da cor, vou até queimar ele aqui, eu não vou jogar ele direto, senão ele vai ficar meio, vou seguir como tá aqui, ó, misturar o alaranjado com um pouquinho de verde oriental, ó, ó lá, é a mesma cor, tá vendo? Ele ficou meio aceso ali, vou jogar um pouco de verde oriental a mais, mas, ó, 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 ó o bambuzal já inserido no contexto, vocês viram como é importante a gente se atentar a esses detalhes? a gente vê muito, pra quem tá começando a pintar muito esse tipo de erro, é um erro primário, mas a pessoa às vezes não tem a percepção disso, né? A gente precisa falar no canal pra que você que tá começando agora já possa absorver tudo isso, ó que bonitinho, agora sim ele tá fazendo parte ali da paisagem, aqui eu já vou botar uns risquinhos assim, ó, que depois a gente vai jogar as partes ali dos cabos, e agora, dos cabos não, dos bambus, agora a gente vai entrar com luz aqui no nosso bambuzal. Galera, e pra luz do nosso bambuzal, eu vou trabalhar com o verde oriental da gato preto, um pouquinho de verde versi também, e eu vou colocar o amarelo de cádimo escuro, deixa eu ver se, ó, tem que largar mais, ficou, ficou muito escuro, por quê? Porque eu não quero, eu quero um amarelo mais, um verde mais amarelado, vocês vão entender quando eu jogar aqui, ó, embora esteja bem sutil, quando eu esticar aqui, vocês já vão absorver ali a informação, ó, tá vendo? Um verde mais, mais puxado ali para o amarelo, não é aquele, não é aquele verde eufórico, ele tá mais, mais queimado ali, tá vendo? E ó, ó como eu venho puxando, ó, esticando a copinha para fazer o formato do bambuzal, tá vendo? Aquele lance que eu falei para vocês, a copinha ser mais esticada, aqui na ponta eu não tenho para onde fugir muito, né? ó, então eu venho e vou deixando ele mais marcadinho assim, ó, e ó, ó como eu estico, ó, tá vendo? Eu já vou suavizar um pouco, olha como ele vai ficando bonitinho o formatinho dele, tá? É isso aí, galera, eu falo para vocês, aprendeu a pintar um pincelzinho aqui, nessa técnica da copinha, depois que o fundo feito, repito o quadro inteiro, ó, ó lá, estica, e vai dando formato, tá vendo? Aí, automaticamente, eu já vou variando os tons, por que que eu vou variando os tons de verde aqui? Para não ficar tudo igual também, tem uma parte que vai ficar mais claro, outro um pouco mais escuro, é muito importante variar os tons dentro da mesma, da mesma árvore, no caso aqui do bambuzal, né? Por que? No momento que você vai variando os tons aqui, você vai criando, é, uma harmonia aqui na composição, porque se você fizer tudo, tudo numa, numa pegada só, ah, vamos lá, vamos iluminar tudo numa tacada só, igual, é, sem variar, então, não fica legal, por que? Porque na natureza você tem uma folha mais velha, outra folha mais nova, e conforme ela absorve a luz, ela absorve de maneira diferente, então, você tem que ir variando, vai fazendo a luz ali, vai mantendo o padrão da luz, mas vai dando uma variada para ficar legal, para ficar legal, aqui, ó, eu já vou diminuir um pouco a intensidade amarela, vai ficar mais verde, ó lá, coloquei mais verde, e no lugar do amarelo de cádimo escuro, que é o que eu estou usando, ó, o degradê, tá vendo? E aí eu vou acertando, vendo onde eu tenho que jogar mais luz, onde eu vou deixando uma partezinha sobrando, enfim, olha como vai ficando legal, vai ficando bem suave, né? É, é a pegadinha, galera, tem que observar bastante, agora aqui, ó, eu já joguei um pouco do alaranjado, aqui no meio, vocês vão perceber, ó, quando eu jogar, olha lá, ó o contraste, ó, tá vendo? E esticando, que eu estou fazendo o formatinho do bambuzal, aqui eu já vou deixar um pouco mais verde, ó, e ó, e já vou sumindo com ele, porque eu não posso chegar com muita coisa aqui embaixo, né, que depois a gente vai fazer o bambu saindo daí da terra, né? Um pouco mais de luz, deixando um pouquinho mais solto, e na medida que eu venho pra cá, eu vou fazer essa luz perder um pouco mais a intensidade, ó, ó, ó a copinha esticada, ó, tá vendo? Ó, olha lá, como fica diferente, olha essa daqui, olha essa daqui, eu não sei se vocês conseguem notar, é uma diferença sutil, da maneira como ela é esticada, ó, pra dar a entender que tá caindo, ela tá vindo e caindo aqui pra frente, tá vendo? Bem suave, aí você pode intercalar uma ou outra pra cá, vou jogar mais verde agora, sutilmente ele já fica com uma cor mais viva, e, ó, fazendo pra cá agora, como se tivesse uma luz inversa ali, tá vendo? Uma luz pegando aqui, ó, e refletindo ele pra cá, aqui já é o contrário, aqui já é o sentido normal mesmo da luz, ó, deixando mais solto, muito legal, né, galera, olha como fica aí com bastante volume o nosso bambuzal, bem iluminado, mas uma, uma iluminação cadenciada, né, cadenciada, aqui eu já vou soltar, deixar mais solto, aqui como se tivesse uma, uma folhinha querendo escapar aqui, mais soltinho, show, né, show, 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 outro, aqui, a luz inversa também, também, olha que bonito o nosso bambuzal, galera, muito legal, né, deixa eu aproveitar, vou jogar essa daqui vindo pra cá, pra vocês verem, ó, 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 como você identifica, na pinceladinha, que tá pegando a luz e jogando ela pra lá, tá vendo, agora se eu fizer aqui assim, ó, ó, aí você já vê, ela vindo pra cá, é assim que funciona, aqui eu vou dar uma, espivetadinha, as pinceladinhas mais soltas aqui, show, muito bacana, né, fazer uma pequena correção aqui, deixar as folhinhas soltas, aqui no fundo também, pra gente poder jogar agora os bambus, que vão tá saindo, vão tá saindo é legal, hein, ah, deixa eu dar mais uma setadinha aqui, aqui na parte de cima, eu vou colocar um pouco mais de luz ali, e depois a gente joga os bambus ali, saindo do chão, o professor identificou aqui, que dá pra deixar um pouquinho mais legal aqui, ó, uma definiçãozinha um pouco melhor aqui, ó, uma luz difusa ali, bem no meio dele, tá vendo, dá pra melhorar, vou melhorar, né, ó, aquela parte que tá bem lá em cima, ela acaba ficando ali numa certa evidência, aí o professor viu aqui e falou, não, vou dar uma melhoradinha, se dá pra melhorar, vamos melhorar, pronto, muito bacana, né, bora lá, vamos fazer os bambus agora, galera, galera, agora o seguinte, pra você poder fazer os bambus ali, é semelhante como se você fosse fazer aqui, ó, o galinho das árvores, porém, o galinho das árvores sai aqui, vai pra cá, tal, o bambu, ele tem que ter uma sequência, então, que que o professor vai fazer aqui, eu tô pegando o amarelo, é, Napoli, da, Acrilex, que eu uso bastante, eu gosto da tonalidade dele, e tô misturando com o, vermelho óxido transparente, esse meu pincel aqui, ó, é chato, pincelzinho curto, ele tá com as cerdas bem, juntinhas, tem gente que usa o pincelzinho zero, tal, aí é gosto, tá, eu uso esse daqui, deixo a mão leve, e ó, puxo, só, primeiro eu vou fazer toda a parte aqui de baixo, depois eu faço sequencial pra cá, tá, e como esse bambu, ele tá no barranco, eu, ó, vou jogando aqui, como se seguisse ali, é, o barranco, né, ó, um pouco mais pra trás, sair um pouco mais grosso, e ó, eu não passo por cima das copinhas do bambu, não sei se vocês estão conseguindo observar isso, eu fiz aqui, ó, e morreu aqui, ó, agora aqui, ó, é meio que uma sequência, tá vendo? Ela não precisa ser exata, mas tem que aparecer ali no meio, então, por enquanto eu tô jogando o, o vermelho óxido transparente misturado com o amarelo Napoli, agora eu já vou começar a dar umas variadinhas aqui, vocês vão ver um pouquinho mais de Napoli aqui, ó, ó, e eu vou intercalando, né, pra deixar bem bonitinho ali, bem natural, tem que tomar cuidado pra não encher demais também, senão fica aquela coisa, uh, né, detalhe, depois eu vou mostrar o detalhe, peraí, deixa eu fazer essas partes aqui de cima, que eu já vou, ó lá, tá vendo? Eu pus na base da copinha, na ponta da copinha e subi, eu não passo por cima da copinha, ó, aqui, intercalando, ó como fica soltinho, tá vendo? que eu vou jogar um pouco mais de luz, ó, aquele ali pegou uma luzinha bem forte nele ali, ó, esse é o barato da coisa, legal, né? Agora pra cá, eu já vou escurecer um pouquinho mais, eu não vou deixar, eu não vou deixar claro não, né, porque ali já tá mais escuro, então vamos lá, ó, aqui, ó, até ficou um pouquinho mais grosso, mas não tem problema, porque sempre tem um bambu ou outro aí, né, um mais fino, outro mais grosso, enfim, a natureza é assim, né? Por isso que eu falo que, tem que se ligar pra não deixar a coisa meio artificial. Ó, eu vou fazer um negócio aqui, eu vou misturar um pouco de vermelho óxido com azul, só pra ficar mais escuro aqui, tá vendo aqui, ó, eu vou fazer um saindo aqui, ó lá, por baixo, justamente como se ele tivesse perdido ali, tá vendo? Outro aqui, ó, aqui mais na ponta, ó lá, meio que escapando ali um bambu, tá vendo? Agora eu vou clarear, vou limpar o pincel aqui, então você vê como eu variei os tons ali do, do, do bambuzal? É necessário, porque um tá mais na sombra, outro tá mais na parte clara, enfim, agora eu vou pegar praticamente o amarelo nápoles puro aqui, que eu quero jogar aqui, ó, quando eu jogar a luz, ele vai vir pra frente, é um ou outro só aqui, que eu vou jogar a luz, bem leve a mão, olha que bacana, que eu já vou colocar mais escuro, que é ele fugindo aqui, ó, não vou exagerar muito, né, porque se eu colocar muita coisa, aí fica meio estranho também, deixa eu ver, ó, aqui eu vi que ficou um pouco, um pouco soltinho, como é que eu resolvo isso? Ficou meio fragmentado ali, eu resolvo jogando um pouquinho de vegetação por cima, vocês vão entender na hora que eu jogar aqui, pegar um verde, mais escurinho aqui, ó, de leve, ó, ó, tá vendo? Fazendo algumas correções, correções aqui, bem de leve, ó, esse daqui, que ficou aqui pro fundo saindo, ó, a gente vai deixando, espalhar fatos aqui, tá vendo? Pequenos acertos ali, aqui também, agora são, o ajuste fino, do negócio aqui, ó, aproveitando aquela partezinha, tá vendo? onde ele saiu ali, pra deixar mais natural, isso você pode, eu falo, eu uso uma palavra que o professor Marcos Veneli gosta, eu falo que eu revisito, o que eu fiz, sempre que eu vejo que dá pra melhorar, o Marcos Veneli também faz isso direto, a gente, bom, qualquer artista, né, faz isso, então, nunca, você vê que dá pra melhorar um pouquinho, vai lá e, revisita, revisita e vai ajustando, olha que bacana, galera, aqui ficou o nosso bambuzal, hein, bem soltinho, muito show de bola, jogar um dos dedinhos mais soltinhos aqui, agora eu tô na perfumaria, tá, estamos quase finalizando, fazendo um pouco mais de junção, ali com o solo, show, hein, olha como ele tá bem, bem, é, conectado ali com o solo, né, aqui eu tô dando uma, espalhadinha a mais, se eu quiser, eu posso até, colocar uns pontos, de luz aqui, vou mostrar pra vocês como eu faço isso, ó, eu já me alongando no vídeo, né, vou pegar um pouco de amarelo de cadmo claro, só pra mostrar a diferença que uns pontos de luz, podem fazer, colocados no lugar certo, pegar um, ó, presta atenção, eu tô me baseando no fundo aqui, tá, então é amarelo de cadmo claro, com um pouco, de verde oriental, bem clarinho, bem ponta de pincel mesmo, aí eu venho aqui, ó, onde tá esse vazadinho, e eu dou pequenos toques aqui, ó, ó lá, olha como realçou, limpei o pincel, olha como já ficou uma luzinha esperta ali, limpa o pincel de novo, ó, tem que tomar cuidado pra não ficar muito, muito iluminadão, muito artificial, mas não, ó, vou tentar colocar no lugar certo aqui, um vazadinho aqui, outro aqui, ó, olha como você já percebe ali, agora, aqui na parte de cima, tem que obedecer o que tá na montanha, né, então eu não posso seguir no verde ali, então o que que eu faço, pego a amarelo de cadmo claro, ó, ó, olha como você vê, como ficou vazado ali, tá vendo, que bacana, aqui também, bastante cuidado, são recursos que você pode usar na paisagem, bem de leve, bem discreto, ó, aqui também, ó, ó, então você já vê que ficou uns vazadinhos, ó, esse vazadinho não existia, eu coloquei ali, ele já apareceu, tá vendo, olha que bacana, aqui também, vou limpar o pincel, aqui na parte da frente, eu também posso fazer isso, então vou voltar lá no amarelo de cadmo claro, com um pouquinho de verde musgo, tá, bem clarinho, e ó, olha ali, olha como já, ele já dá uma quebrada ali, tá vendo, olha como ele já traz uma luz ali, ó, legal, mesmo tempo que ele acerta, algumas coisas, ó, olha que luz maneira que ficou ali, é muito legal, né, galera, muito legal, a pintura é isso, a pintura é isso, é viajar, a pintura é isso, mas professor, eu ainda não, tô com a técnica, galera, é treino, eu não pintava nada, 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 fui fazendo, fazendo, errando, aprendendo, chega uma hora que, procura a orientação de um profissional, procure fazer aula com alguém, que, que possa te desenvolver, eu comecei fazendo aula com um professor em São Bernardo, chamado Nilca Marcos, fiz aula com ele durante um bom tempo, fiz aula também com a Paula Soares, fiz aula com o Marcos Veneli, Marcos Veneli, continua aprendendo com ele até hoje, e fui desenvolvendo o meu estilo, e hoje, graças a Deus, eu consigo trazer um pouquinho do que eu aprendi aqui para vocês, beleza? É isso, galera, tela pronta, bambuzal finalizado, não vou me alongar muito, ficou bem bacana, bem legal, bem natural, acho que deu para aprender aí, um pouquinho da técnica para fazer um bambuzal, e, novamente, vou pedir para você que está chegando agora, encarecidamente, já se inscreve no canal, ativa o sininho, passe a acompanhar o nosso conteúdo, aqui toda semana, religiosamente, toda semana, tem vídeo novo, e compartilhe, compartilhe os nossos vídeos, nos ajude, olha o seu banana ali, nos ajuda a crescer cada vez mais aqui no canal, é muito importante para mim, para o professor Marcos Veneli, enfim, porque a gente faz tudo aqui com muito amor e carinho para vocês, beleza? E para os amigos de sempre que já nos acompanham, já sabe, deixa aquele comentário, aquele like, vamos bater um papo aqui, nas caixas de diálogo, beleza? galera, muito, 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 muito obrigado, um beijo, um abraço, fiquem com Deus, e, como sempre, valeu!